Música Aqui tá acontecendo tiroteio quase todos os dias. Estilo cidade de Deus mesmo, que eles tentam tomar a boca de fundo um do outro. Música Onde essa coletânea tivesse relatado a música de cada um, né, e um pouco da história de vida de cada um. Música 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 E aí É isso aí rapaziada, agora eu quero chamar a rapaziada do ato periférico aqui, Jonas, Netafone, Ocado Para mim foi uma experiência assim tipo inesquecível, assim eu filmo a música, uma música baseada na de Santa Mara, uma música baseada na paz, paz e união, porque tipo assim na favela era difícil ver isso, paz, era muita briga. Sempre tinha guerras, mortes consecutivamente direto, Santa Mara se dividia em grupos de rivais, grupos rivais, Campo do Onze, no colar aqui com o lado de cá de Santa Mara. Daqueles tempos para cá evoluiu mais, está tendo mais tranquilidade na favela, essas guerras bestas de gangues ainda tem, mas só que não é tão forte como antes. A gente tenta ser exemplo para a guriçada, tenta fazer o máximo possível para ele se espelhar na gente. Se nós estamos fazendo coisas boas, ele vai se espelhar em nós, vai dizer, poxa velho, se garanta, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ele. Antes eu fazia funk de galera mesmo, se eu moro aqui, eu vou fazer funk esculachando ao outro lado que não cola com a parte que eu moro. Aí isso vai se tornando rivalidade e causando muitas coisas piores. E agora eu só quero fazer de paz. Eu convoquei também o Lata para fazer uma participação comigo na letra, porque ele que vive comigo no dia a dia, ele é um irmão para mim, que é o dia a dia, eu e ele junto. Cada toque eu lembro de coisas boas que eu vivi na comunidade e vivo. E todos os momentos ruins que aconteceram vão embora. As turmas do funk dizem que isso aqui é funk. Como que é funk? Esse toque já existia há muitos anos atrás. E aqui se toca na dança do maculelí. Eles só pegaram essa parte, só. Só botou isso. E isso é a virada do maculelí. Isso aí já roubou também, que é a virada do maculelí. E aí vai, pum, pum, pum. A vida não se vem e trabalha para pagar tudo o que você tem. Mas eles não querem saber, invadem a favela com suas marionetes. Criando a maior guerra, corpos fardados, révalo do cão. E que mata inocente da nossa nação. Aquele evento foi tipo uma vitória para nós tudinhos do ato periférico. Agora está tendo mais oportunidade para a gente estar sempre se apresentando. Eu tive uma viagem para a Áustria. Frio do caramba, velho. Eu estava com os três busão. Mas quando nós chegou lá, chegou um cara assim com o negócio e tal. Acolheu nós bem. O prédio era cabuloso. Cheguei lá no palco, tirei onda. Mas eu tirei mais onda mesmo quando eu peguei o microfone e soltei a voz. A turma não entendia nada. A turma só ficava fazendo assim, com a mão. Era uma energia positiva do caramba, que dava estimulação para nós cantar mais. Nós não queríamos nem parar de cantar, nós queríamos cantar mais. Mas Bigui disse, não, tem que parar, acabou-se, acabou-se. Quando nós desceu, a turma parecia um... Aquelas comédia abeia, para cima do cara e pedindo autógrafo, comprando CD. Eu me senti um ídolo, velho. Tipo assim, eu cantei aqui já um bocado de canto, mas... Nunca ninguém chegou como chegou lá, velho. Assim, as pessoas. Eu vou caminhando, vou caminhando. São trabalho não só tem ladrão. Tem trabalhador e também tem cidadão. Presta atenção. São trabalho não só tem ladrão. Tem trabalhador e também tem cidadão. A proposta desse estúdio é de ser um estúdio da comunidade. Depois de toda aquela história que a gente começou com os meninos, hoje eu consegui gravar umas bandas de rap, várias outras bandas. Consigo gravar banda de coco. Consigo gravar projetos de maracaturros, cantos, capoeira. E, inclusive, meu próprio disco eu produzi no estúdio. Hoje em dia é uma hora de estúdio que é muito cara e a comunidade não paga para gravar aqui. A gente acredita que a periferia vai brilhar a partir de pequenas ajudas, pequenas coisas. Então, é um disco, é uma música. O adolescente, a criança, ele tem esse brilho de querer aprender, de querer buscar. O que acontece com os meninos da periferia? Eles nunca tiveram nada na vida. Eu acho que a periferia, ela é forte por causa disso. Porque a vontade de vencer é muita. E quando você traz, quando você tem qualquer oportunidade, é agarrado essa oportunidade. Só porque moro na favela eu sou discriminado. Isso me deixa revoltado da vida. Vida. São, na verdade, líderes natos. E os meninos olham eles como ídolos, porque eles realmente são bons no que fazem. Ele começa a brilhar, mostrar o brilho dele. As pessoas começam a acreditar e ver que é possível não só ele, mas meu filho que está lá, meu amigo que também está lá. Consegue quebrar já uma barreira. E uma barreira que é a barreira do preconceito de que o pobre não pode, o pobre não tem talento. E, na verdade, a gente quebrou tudo isso com o projeto. Não é fácil. Mas, graças a Deus, terminei. E, se Deus quiser, agora eu vou gravar. Mas a voz não, a voz tem que sair que está. A voz é a coisa mais importante nesse momento. Ato periférico, grupo pé no chão. Tem gente andando pensando que a vida de pobre é uma novela. Presidente falando besteira e o povo na... Eu já estou gravando. Não, povo. Já está gravando. Já está gravando, Jara. Por isso que eu entrei errado. Antes era medo, velho, de gravar. E agora não. A emoção de estar aqui no estúdio, estar gravando com vontade mesmo. Chegava aqui e ficava tremendo, todo inseguro. Agora não, assim, já tem uma certa segurança e tal. Vai, me diz aí. Tem tanta gente morrendo e eles não estão nem aí. Essa música, eu tirei ela meio assim, que de uma novela, tá ligado? Era um prefeito corrupto que ia na comunidade e fazia Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as pessoas da periferia faziam Eita, ele é o cara e tal. No final de tudo, quando ele saia da periferia, ia direto pro banco, sacava dinheiro, guardava a poupancinha dele. Só fazia ganhar em cima da comunidade, tá ligado? Aí isso, assim, me revoltou, velho. Eu, ximim, sei lá, vou fazer uma música, velho. E foi saindo, assim, de madrugada, eu ficava em casa. Da igual a esses governantes que mentem pra você, ainda quer foder você. É, vai, me diz aí. Foi. Teve uma parte no final que eu engasguei de novo, velho. Então engasguei direto, velho. É batida. É, vai. Me diz aí. Aí no segundo reforme já posso contar o texto. Eu acho que não. Pode, pode. Agora eu sou tão enfeita aqui. Deixa eu ver. Vai. Se eu fosse mais louco, eu bataria assim numa soma. Eu sou tão loucacinho. Vai, me diz aí. Tem tanta gente morrendo e eles não tô nem aí. É, vai. Me diga pra ela, me diga. Rony é o cara, é o DJ. Esse cara aqui, ele é meu DJ. Vamos lá perguntar. Dê quem é essa voz que vocês pegaram. Uma participação especial que eu tenho na minha música. O Barbarotti veio cantar e ele fez uma pequena participação aí. Mas eu queria entrar. Assim, acontece muito isso comigo também, pô. Tô brincando e eu termino tornando essa brincadeira real, tá ligado? Isso é muito massa, velho. As coreografias são assim de brincadeira, tá ligado? A gente tá brincando assim, tipo, eu e Rony tá brincando. Isso poderia ser uma coreografia e acontece, tá ligado? Eu pensava que eu poderia sair mais com a dança do que com a música. E do nada assim chega uma bomba, ó. Tem uma proposta da gente ir pra Londres e pra gente cantar lá e tal. E interagir com aquelas pessoas, pra mim, mostrou que eu tinha um grande potencial de estar ali no palco e conseguir botar aquelas pessoas pra mexer os quadrinhos e dançar e cantar junto comigo. A gente fez uma apresentação no Teatro Piccolo. Logo após o espetáculo, a gente foi fazer um debatezinho com pessoas que estavam estudando pra teatro. Olha, olha a dimensão. A gente nunca fez teatro de periferia. Faz um espetáculo no Teatro Piccolo, na Itália, que é super famoso lá. Logo após o espetáculo, vai dar um debate pra pessoas que estão fazendo teatro. Tem hora que eu ficava assim. É muito louco, velho, isso, velho. É muito louco. As pessoas querem aprender comigo, uma coisa que eu nunca estudei. Fiz uma apresentação aqui nesse teatro, Teatro Santa Isabel, que é um teatro muito famoso aqui no Recife. O espetáculo foi baseado no Muro de Santo Amaro, porque tem o shopping, o shopping, o muro e a comunidade. O shopping fez aquele muro pra esconder a favela, fizeram o muro, esconderam a comunidade, pras pessoas que têm grana, chegar aqui e não ver a periferia que tem aqui. Me ajudou a abrir mais a minha visão, até na minha própria comunidade mesmo. Saber falar, olha, eu sou de periferia e na periferia tem isso, tem isso e tem isso. Não só tem drogas, armas, ladrão e pessoas ruins, não. Então, assim, abriu minha visão pra poder representar e falar bem de onde eu vivo, de onde eu nasci, de onde eu cresci, de onde eu sou. Big chegou pra mim com a proposta pra se apresentar no palco do Marco Zero, que é o palco mais importante daqui do Recife. E é a abertura do Carnaval. Então, eu juntei 20 pessoas e fiz uma coreografia de 2 minutos, dançava pra quase um milhão de pessoas. Quando eu olhava, parecia que eu tava na praia, né? Só via cabeças. Eu acho que a diferença hoje que eu faço é que eu trago a cultura, eu posso dizer assim, a paz, né? Pra periferia. Em vez de eu trazer pó, pedra, maconha, eu trago a cultura pros jovens que tá arriscado a conhecer essa realidade. Antes, as mães faziam, não ande com aquele menino não, que ele é uma influência. Hoje não. Ande com aquele menino que ele vai levar você pro bom caminho. A primeira vez que a gente foi fazer um show, já fui logo pra tantas pessoas daquela forma. Como é que chega, eu fiquei, poxa, se a primeira vez foi assim, imagina das próximas. Eu tava um pouco nervoso, porque eu não tava, logo no começo mesmo, quando a gente tava ensaiando, eu nunca tava conseguindo entrar direito na base. Porque era a primeira vez, né? Não tinha experiência. Vou dar efeito aqui, e nesse aqui não vou ter feito não, tá ligado? Aqui, na comunidade, eu acho que a maioria das pessoas apelam pro lado que tá mais próximo, entende? Assim, se eu vivo mais próximo das drogas, do crime, eu vou pro lado do crime. Se eu vivo mais próximo dos estudos, da cultura, eu vou pro lado da cultura, dos estudos. E se a pessoa tiver no meio, entre um e outro, eu acho que cabe, assim, cada um escolher o seu melhor caminho, né? E aí foi isso que eu fiz, quando eu tive a oportunidade de participar do ato periférico. Quando eu comecei a dançar, eu tinha um grupo chamado Moleques do Breakers, Moleques do Breakers, que era composto por 12 integrantes. E aí, dessa equipe toda, pra contar a história, dançando, só tem eu e mais um, que é o DETFON. Dois pararam de dançar, tão jogando bola. Oito, os outros, os oito integrantes da equipe, é... tipo que balancearam pro caminho errado. Uns morreram, outros estão presos, outros vivem por aí vagando sem... vamos dizer que vagando sem alma, porque... andam sujos, drogados. E aí eu tento conversar, trazer eles de volta pra realidade, trazer eles de volta pra cultura, e esquecer um pouco essas paradas de drogas. Mas, felizmente, meu esforço é em vão. Eu fico... muito triste, assim, de saber que eu não posso fazer nada. hoje em dia, eu posso dizer que o... a cultura hip-hop em si, me salvou. Assim, depois que eu comecei nessa break, eu comecei a entender o que era certo e o que era errado. aí eu vou fazer isso aqui, e isso aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui é errado. Se eu for fazer isso eu vou morrer, vou ser preso, minha mãe vai ter desgosto em mim. que eu sou fio no esforço, e eu bebo, mando me animo. me animando, tá ligado? Tipo, como se tudo estivesse acontecendo outra vez, né? Através do lado periférico, nós fomos para a Alstra. Quando a gente chegou lá para ensaiar, no local lá no hotel onde a gente fez o show, eu tava se sentindo normal, normal como se nada estivesse acontecendo, como se fosse um show normal. E aí quando o maior espera, quando a gente tava lá atrás das cortinas, quando a gente bota a cara assim pra cantar, pra começar a introdução do show, quando o maior espera, a galera tudo da alta sociedade, de caindo gravata, eu disse, meu irmão, a gente vai cantar música de periferia pra esses caras, o que esses caras vão achar das nossas letras? Aí também eu pensei, mas eu acho que é uma parada muito massa, porque, tipo, eles estão aqui pra ouvir o que a gente vai passar, e através disso eu acho que nós podemos modificar a mente dele em algumas partes, e eles poderão ajudar as classes mais pobres de cada país que eles fazem parte. Participamos de várias outras batalhas, tanto aqui como no Piauí, como em João Pessoa. Esse ano nós estamos pretendendo ir pra freestyle session, que é em São Paulo, e pra eliminatória da bota também, que também é em São Paulo. São eliminatórias de campeonatos mundiais. Essas paradas, assim, de viagem, eu acho, é muito massa, muito massa, não vou dizer que é ruim. Mas, é uma parada que, é só de momento, entende? é uma parada que vira ilusão. A pessoa vai, tá lá, curtindo aquele momento, depois do nada, fecha os olhos, abre, bum! Tá aqui na comunidade de novo, passando dificuldade novamente, tendo que ir pro sinal pra se manter. é, assim, é uma parada que é massa, mas também é difícil, velho. Outra música também que eu tenho, é chamada Homens Fardados. que, assim, é uma parada que a gente vive muito, nas comunidades pobres aqui, que, a polícia aqui era pra defender, eles que chegam violentando, quebrando todo mundo, não tem modos de falar com a galera aqui, com as pessoas da periferia. A polícia nos tira e compra uma cara, a violência vai acabar, é só gasto de tempo, assim que repressamos os nossos sentimentos, nossos pensamentos... No pé no chão, a gente tava organizando o eco da periferia, e a gente escolheu a comunidade, da Ilha de Deus. Chegamos lá, infelizmente, quando estávamos fazendo o evento, os policiais chegaram lá, abordando lá, invadindo a casa da turma lá. Estávamos filmando, quando mal espera, eles pegaram a câmera, começaram a... querer quebrar a câmera, não sei o que dizer, que não podiam filmar. E aí, assim que rolou, um certo tipo de confronto entre os MCs, né? Os policiais. Quando a comunidade reage através da música, da arte, da cultura, do hip hop, que era ali presente, desmontou um pouco eles. Enquanto sim, desarticulou geral o pensamento que ele deveria ter, e eles ficaram desarmados. quando estava mais calmo, é... liberou o microfone lá, para os MCs, e aí... começou a falar, protestar sobre aquilo. E aí depois, quando acabou o freestyle lá, o microfone aberto, aí os policiais chegaram e pediram desculpas. de verdade, os senhores ali, porque a gente sabe que aqui dentro, nós estamos bem. Pode acontecer. Acredito de verdade que alguns dos seus depoimentos, é... expressaram sentimentos profundos mesmo, de arrependimento e de... e de pesar daquilo tudo ter acontecido. Outros... se posicionaram de uma forma... abaixar a guarda, ou seja, diminuir o grau de violência que eles tinham, com medo realmente do... do poder da lente da câmara que está aqui da minha frente agora, ou seja, essa câmara tem um poder... impressionante. Mas o que é importante... é... foi... foi a resposta imediata da comunidade. Ali... todo mundo se uniu em torno de proteger, de se proteger, todo mundo. Assim, porque eles viram que... realmente a comunidade estava com uma força maior, que foi a união. se deixar que a polícia nos tire com uma cara, a violência vai acabar, é só gastando tempo, assim que expressamos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, em forma de protesto, para que o mundo mude, temos que agir correto. A gente quer... isso é um acorde, a mão sofreu, mas não forjar com a roupa da sociedade. Chegou o seu problema, né? Até abordado pela... Que música feda, porra? Essa música é uma vez. Música No centro, né? Num evento público, eles fazem a mesma coisa. Eles, justamente, chegam lá e invadem, né? O policial chegou em cima do Ocado e, praticamente, bateu no Ocado, quando o Ocado estava cantando a música. Quando ele viu que o Big veio, né, pra interceder, ele, acho que se deu conta da situação, saiu e foi conversar com o Big e com o Josimar. O cara queria prender os meninos, né? Ele só não prendeu e não fez mais confusão, porque o Big, que sabia muito bem de como funciona a lei, argumentou, né? E disse pra ele, não, isso daí é liberdade de expressão. E a gente disse também, é liberdade de expressão. E o cara teve que abaixar a guarda. Uma coisa que acontece muito é que você não vai se doer com uma coisa que você não faz. Tipo, um exemplo, se você passa e eu te chamo, ah, tu é piolhento. Se tu não tiver, tu não vai ligar, tá ligado? E se tu tiver, se tu realmente for piolhento, tiver piolho, tu vai ficar com raiva, porque eu tô falando uma parada que é verdade, que é verídica. E aí, eu acho que foi o que aconteceu lá no momento, né? Uma das coisas que o Big lembrou ele é que não caberia a ele fazer nenhum tipo de ação direta e imediata, porque não é aquele tipo de polícia que deve agir em casos de eventos públicos que estão, digamos assim, desacatando a autoridade, né? e a cabeça já tá demais. Vamos parar com isso tudo e vamos tudo ir para a paz. Abaço, tô fazendo em vez de errar, porque no Brasil tá com de guerra. Eu sou o MC Jôme, e essa foi minha mensagem. E a Ginina, que rap, não é... Quando a gente entrou no ônibus, a gente se sentiu sendo perseguido. Tipo, um carro da polícia seguindo o ônibus do pé no chão até depois do 13 de maio. Um carro e uma moto da polícia. A gente ficou, meus irmãos, os caras estão seguindo a gente, os caras querem pegar a gente, e o pai querem fazer fuleiragem com a gente, tá ligado? Eu acho que foi uma coisa boa também, até pra influenciar as outras pessoas que estavam passando ali no momento, que estavam olhando o evento, a começar a denunciar não só violência policial, mas outros tipos de violência também. Entendeu? E procurar os seus direitos. Muitos passam e nem ligam, tipo, ah, esse cara tá cantando besteira. E outros passam e dizem, poxa, os policiais ali, os caras querem saber, estão cantando mesmo a pura realidade que a gente vive todo dia. Vou fazer a mesma coisa. Aquilo foi bom mesmo de acontecer mesmo, porque, tipo, tem várias pessoas que é indignada com a polícia e não tem coragem de chegar e falar. E quem sabe com aquilo que aconteceu, outras pessoas cheguem também, enfrentem também e falem. E assim, quem sabe, vai mudando alguma coisa, né? Beleza negra, mano, quem criou? Ah, dobra! Pra mim, pute essa negra, ele se bate pro cara e fala viatura, né? Não sei, mas foi bom te conhecer, porra. Foi bom te conhecer, tá ligado? O Alcádio tá com medo! Uh! Uh! O imitado tá gravando! Eu dou cabelo, acho bom tu ficar ligado, pois apanha da polícia, eu já estou acostumado. Pois eles chegam batendo, não é todo dia. Chega batendo São José, então, e Dona Maria, e o menino e criança tem mulher. Pode crer que é sim, batem Maria José e Pelé. Foi! E por isso aqui, fazendo eco da periferia, sem atrapalhar ninguém, nem São José, nem Dona Maria. Mas por isso, chega logo a polícia. Enquanto ele tá gritando, diz a grande autoridade, ele tá apanhando eco aqui no centro da cidade. Enquanto isso, eles querem abogar. Mas não chegaram, nem souberam abordar. Porque chegaram logo falando alto, se Belão e Big não tivessem, a gente teria se desbancado. Ei! E o Jô, né? Por isso que assim, eu vou cantando aqui na fama. Na TV Fama, mentindo na praça do diário. Por isso que assim, eu sou o MC Alcado. Conectado, doutado, com o Ricardo do meu...